Numa análise preliminária, esse prédio corre risco de ter novos desabamentos? Há uma preocupação nesse sentido, Bruno? Sim, a princípio as duas paredes ficaram estáveis, elas têm propensão a desabar, então nós vamos tentar junto com o Estado, como um prédio que é alocado pelo Estado, que é do Estado, tentar fazer um jeito de estabilizar esse muro para evitar novas quedas. Agora, o que seria? Estava passando algumas sugestões para o pessoal aqui da Polícia Civil. A sugestão mais rápida e mais prática para eliminar o risco é a eliminação total dessas paredes, com a dentro do bar, fazer a queda dela, aí termina totalmente o risco. Como eles têm acesso ali, tem papéis, alguns documentos que eles precisam, seria o mais fácil, até para os funcionários entrarem e fazerem a limpeza. Agora, mesmo por aquela lateral ali, para acessar o prédio de trás, não é recomendado? Não, 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 não. Aquela paredes que dá acesso é a que está com mais risco. Ela está totalmente estável, ela pode cair. A qualquer momento? A qualquer momento, dependendo do vento, alguma coisa, ela pode cair. Até com a tripidação de carro ou de caminhão que passa, ela pode ceder. Perfeito, obrigado. Tudo bem. Até com a tripidação. Tchau, tchau. Obrigado.